Hey pessoal! Tudo bem com vocês? Hey pessoal! Tudo bem com vocês? Olá pessoal! Olá pessoal! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje eu estou aqui com a minha mamãe A gente vai fazer a transformação dela Ela quer ficar loira, 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 platinada, né? Isso aí, gente! A gente sabe fazer? Vamos tentar! Vamos tentar! Saber, mas não sabe! Mas a gente aprende, né? Vamos ver o que vai dar! Então a gente comprou as coisas para tentar fazer aqui em casa Eu e eu já fizemos algumas loucuras uma na outra Não vai ser a primeira vez, né? E vamos tentar novamente, gente, que ela quer ficar platinada Como vocês podem ver, o cabelo dela está... Esse loira aqui meio manchado, sabe? Então a gente vai descolorir e depois vamos jogar a tinta por cima Pode olhar para ela! Obrigada! E a gente vai pegar a tinta por cima, gente Vamos ver se ela vai conseguir ficar platinada Ou careca! Ou careca! Mas é isso, a gente vai tentar, gente E fiquem aí para ver o resultado final Eu espero muito que vocês curtam o vídeo Já deixa o seu gostei para a Fê, tá? Deixa o seu gostei! Já se inscreve aqui no canal para receber mais vídeos como esse E vamos ver a transformação Bora lá? Vem com a gente! Tchau, gente! Tchau, tchau! 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 Tá linda, né? Tchau... Música Tá linda, né? Se não for muito incômodo Olha a senhora Bom gente E a tinta que minha mãe tá usando no cabelo É essa aqui da Coreton Gente, essa aqui é o A cor dela é a 12.891 Loiro super pérola Gente É isso aqui, olha Aqui tem essa mulher É um loiro bem acinzentado Bem branco mesmo Minha mãe queria o cabelo dessa cor Não sabemos se vai ficar, mas pelo menos a gente tentou E a gente não tá sendo patrocinada Pela Coreton, mas se a Coreton quiser Nos patrocinar, estamos aí Minha mãe adora a tinta, minha mãe Vai adorar receber tinta aqui em casa Então ela tem muito cabelo Gente, ela tem cabelo pra dar e pra vender Então é necessário duas tintas Gente, e acaba, sério Porque o cabelo dela é muito mesmo Então a gente precisa Dessas duas Caixinhas aqui, tá? Essa gente aqui Você encontra em farmácia e supermercado, né mãe? Então é isso aqui que a gente vai usar no cabelo da minha mãe, tá? Espero que vocês sejam ansiosos pra ver o resultado Mãe, o que você tá achando do seu cabelo? Ótimo Eu tô toda amarela Beleza Vai ficar bom em nome de Jesus Nós somos loucas Da filha da mãe Dessas duas Vamos lá! 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 Peguei! Peguei! Tô pegando fogo! Então, gente, é isso! Um beijo da fé! Um beijo da Timel! Fiquem com Deus! Que o Senhor abençoe muito vocês! Tchau! 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 Tchau!